O passo a passo para harmonizar qualquer tipo de imóvel. Método OLE. O de observação, L de limpeza, H de harmonização e I de intenção. Nas aulas da imersão Feng Shui, vocês vão aprender o passo a passo destrinchado de cada uma dessas quatro etapas, como aplicar isso na sua casa. Mas hoje, eu trouxe essas quatro etapas aplicadas diretamente em áreas da sua casa, cômodos da sua casa, ajustes que vão te levar a desbloquear a prosperidade financeira na sua casa. Então, começando pela etapa da observação do método OLE. Primeira etapa do método OLE. Focando o método OLE na prosperidade financeira. A gente vai ter outras lives de aquecimento aqui, falando sobre a saúde e falando sobre a harmonia familiar, que são os nossos três tópicos, né? Prosperidade financeira, saúde e harmonia. Os três tópicos aqui do nosso evento. Então, essa live a gente vai focar sobre saúde e aí em outras a gente vai falar... Saúde não, prosperidade financeira. Em outras a gente vai falar sobre saúde e sobre a harmonia. Então, agora, a gente vai ver as quatro etapas do método OLE focadas em atrair mais saúde financeira, tá? Desbloquear a prosperidade financeira. Bom, começando então pela etapa 1 do método OLE, a observação. O que a gente precisa observar na nossa casa, tá? Que podem estar gerando desequilíbrios energéticos que atrapalham nas finanças dos moradores. Primeira coisa, vazamentos e infiltrações. O fluxo de água da nossa casa, o fluxo de água em geral, representa o fluxo de energia de dinheiro. Então, quando a gente tem esse fluxo de água com um vazamento, com uma infiltração, quer dizer que esse fluxo, ele tá vazando. Então, é literalmente vazamento de água e, energeticamente, vazando dinheiro de alguma maneira. Então, às vezes, pode ser que você ganhe bem, né? Que a tua família tenha uma boa renda, mas parece que esse dinheiro vaza, parece que esse dinheiro escoa, né? Por quê? Porque muitas vezes a gente tem esses vazamentos. E quando a nossa casa tá desarmonizada, não é incomum da gente ter vazamentos e chamar o encanador, ele ir na casa e não saber dizer de onde tá vindo o vazamento. Arrumar um negócio e não resolver. Continuar vazando, continuar com infiltração. Aquele negócio que dá até um desespero, que você não sabe como fazer pra arrumar. Porque eles não conseguem. Olhei o apartamento de cima, olhei o apartamento de baixo, não tem nada. Ou se você mora em casa, né? Olhei o teto, não tem nada, não tem explicação de onde tá vindo esse vazamento. Então, quando a gente tem essas situações, harmonizar a nossa casa é essencial. Por quê? Provavelmente isso tá demonstrando um desequilíbrio energético nas finanças e também nas emoções dos moradores, né? Mas, principalmente, nas finanças. E aí, também o que acontece muito das minhas alunas, elas têm essas situações na casa dela, né? Elas falam que parece que a minha casa tava chorando, que fica vazando, né? Com infiltração, a parede úmida. E parece que a casa tá chorando. Porque, realmente, a casa tá chorando, né? A casa fala com a gente. A casa nos dá sinais, sintomas de que ela tá desarmonizada. E os vazamentos e infiltrações são isso. E aí, quando as minhas alunas, que têm essas situações na casa dela, começam a aplicar o método OLI, as quatro etapas do método OLI, na casa delas, acaba com o vazamento. Acaba. Simplesmente, aí o encanador vai lá, descobre de onde surgiu. Então, é um negócio que, como um passe de mágica, digamos assim, não é passe de mágica, obviamente, né? Mas, de repente, descobriu. Tem até uma aluna minha, a Mariane, que ela tava com vazamento. E o encanador foi na casa dela e falou, Mariane, eu não sei de onde tá vindo. Não tem, a gente foi no apartamento de cima, foi no apartamento de baixo, não tem de onde tá vindo. E aí, ela começou a harmonizar a casa dela. Ela tava passando por algumas instabilidades, tanto financeiras quanto emocionais, e começou a harmonizar a casa dela. No que ela começou a harmonizar a casa dela, num belo dia, a síndica do prédio dela ligou pra ela. Mariane, achamos o vazamento. E é o seguinte, não tem nada a ver com o teu apartamento em si. É um negócio da estrutura do prédio. Então, assim, só vou precisar que você abra a porta do teu apartamento no tal dia, pra eles entrarem aí. Eles vão arrumar tudo sem custo nenhum. E ainda vão trocar todo o piso da sua casa, que foi prejudicado pelo vazamento. Então, assim, ó. Se resolveu o negócio e ainda ela não teve que gastar um real pra isso. Então, aqui, o que acontece? A observação é justamente pra você observar se tem vazamentos ou infiltrações na sua casa que você arruma e eles voltam, arruma e eles voltam. Vocês já repararam isso na casa de vocês? Vocês já observaram isso na casa de vocês? Quando tem um vazamento, né? Ou infiltração que tem uma... uma raiz física, né? Realmente, tinha um vazamento, apertei a torneira, parou de vazar. Aí é questão física mesmo. Agora, quando arruma e volta, arruma e volta, arruma e volta, tem recorrência... Isso que você falou? Quando tem recorrência, aí é uma questão que a gente precisa ficar de olho, observar, porque provavelmente isso representa uma instabilidade energética, tá? Bom, outra coisa que a gente precisa observar na nossa casa. Bloqueios. O que são esses bloqueios? São tanto bloqueios internos quanto bloqueios externos, tá? Então, por exemplo, para entrar na sua casa, se você tem uma árvore, tem que se desviar dessa árvore. Ou no caminho, né? Do portão da sua casa para a sua casa. Tem um caminhozinho e aí tem uns galhos de árvore por ali. Isso são bloqueios. Ou na porta de entrada mesmo da sua casa. Você tem a porta de entrada, mas aí você coloca algum vaso aqui, ó, de planta, coloca vaso aqui. Isso é bloqueio, porque você está diminuindo a entrada da tua casa, a entrada de energia da sua casa, né? Ou até mesmo, por exemplo, você entra na sua casa aqui, aqui, né? A porta de entrada da sua casa. Nossa, como é que eu vou desenhar isso? Aqui a porta de entrada da sua casa e na frente já tem uma parede. Isso é um bloqueio. No que você entra na tua casa, já tem uma parede na frente. Isso é um bloqueio, né? Ou outros bloqueios. Tudo que você precisa ficar se desviando para entrar na sua casa, tá? Então, você precisa, ah, para você pegar, para você sentar no teu sofá. Você tem que desviar todas as poltronas, arrastar a poltrona para o lado para conseguir sentar no seu sofá. Tem que puxar a mesinha de centro para conseguir sentar, para dar espaço. Ou até mesmo, portas de armários, portas de gavetas, que às vezes você coloca uma cadeira na frente. Mesa de jantar, que você tem que arrastar para conseguir sentar todo mundo. Então, tudo que você tem que fazer, uma movimentação para conseguir, ah, tem que tirar o vaso de cima para conseguir abrir aquela porta, para conseguir abrir aquela janela. Tudo que você precisa tirar, remanejar, tudo que tem esqueminha, igual a Bárbara falou, é um bloqueio. E esses bloqueios começam a bloquear a nossa vida, porque a gente está colocando um monte de obstáculos na nossa casa e a gente começa a se acostumar com esses obstáculos. Dentro do nosso ninho, dentro do nosso local de refúgio, a gente tem um monte de obstáculos, então o nosso inconsciente começa a entender que obstáculos fazem parte da sua vida. E a gente começa a projetar esses obstáculos nas nossas outras áreas da vida, começa a se autossabotar, fazendo um monte de obstáculos, que era para fluir, a gente coloca obstáculos, um relacionamento, a gente acaba se autossabotando, colocando obstáculos, as nossas finanças, a gente ganha bem, mas daí gasta mais ainda, porque a gente se autossabota. Então esses bloqueios bloqueiam literalmente a nossa vida, tá? Então a segunda coisa que a gente precisa observar são os bloqueios. Terceiro, coisas que não funcionam. Relógio parado, gente, pelo amor de Deus, telefone que não funciona, televisão, aquelas televisão antiga de tubo que você nem usa, mas está lá num quartinho de bagunça e você deixa ela lá, um rádio que está lá, o rádio que você tirou do teu carro porque você trocou por um mais tecnológico, mas o rádio continua na tua casa, aquelas caixinhas de som do apartamento, do computador, o que mais que tem aí? Coisas que quebram, controle remoto, velho, pilha, tudo que não funciona, gente, negócio que não funciona, você vai colocar na tua casa, a tua vida vai começar a não funcionar, a vida da tua família vai começar a não funcionar, a tua prosperidade vai começar a não funcionar. Então tudo que não funciona não faz parte, não te agrega, libera, uma cafeteira que parou de funcionar, uma sanduicheira que queimou, uma air fryer que está estragada, não, não, coisas que não funcionam não funcionam para você, isso aí trava a tua prosperidade financeira, porque aí você começa a receber qual tipo de mensagem, você tem que entender por que disso, tá? Porque tudo ao nosso redor está o tempo inteiro nos passando alguma mensagem, por exemplo, vamos supor que eu ganhei aqueles dois vasos ali de uma amiga muito especial, então por mais que eu não esteja sempre conscientemente pensando ah, eu ganhei aquele vaso da minha amiga, que legal, ela me ama, eu gostei muito quando ela me deu, achei lindo, não, eu vou no meu dia a dia, eu me acostumo com a presença dele, mas o meu subconsciente, cada vez que eu estou na presença desse objeto, ele me relembra dos sentimentos que isso me traz, então, ah, me sinto amada, me sinto, né, uma pessoa que tem amigos, que pode contar com as pessoas, que é presenteada, que tem o reconhecimento, então, isso vai alimentando, se eu me alimento de várias coisas que me dão estímulos positivos, isso vai fazer a minha energia aumentar, se eu me alimento de várias coisas que dão estímulo negativo, isso vai fazer a minha energia diminuir, então, se eu estou cercada na minha casa de várias coisas que não funcionam, começa a chegar aquele negócio, assim, ah, e nada na minha casa funciona, nada é tão bom mais como era antes, nossa, a minha vida antes era tão boa e parece que agora está tudo meio que capengando, as coisas já, né, não funcionam, nem meu relacionamento, mas é do jeito que era, minha saúde também não, minha disposição, porque as coisas não funcionam mais dentro da tua casa, e você recebe o tempo inteiro esse tipo de estímulo, né, então, não funciona, não funciona para você, tá, e por fim, a quarta coisa que a gente olha, que a gente observa na primeira etapa do método óleo, é o mapa de energias da nossa casa, a gente tem dentro da nossa casa um mapa de energias, tá, a gente consegue, através, você consegue, por exemplo, desenhar a tua casa, né, dizer ali onde fica teu quarto, tua sala, tua cozinha, e através do desenho da sua casa, a gente consegue mapear as energias dela, porque tem nove áreas, né, que são centros de energia, como se fossem os chakras do nosso corpo, a gente tem essas areazinhas ali na nossa casa, e aí, a gente consegue mapear exatamente onde estão essas áreas, por quê? Se tiver vazamento, bloqueio, coisas que não funcionam, elas vão começar a travar justamente as energias daquela área da nossa casa que tá travado, que tem esses objetos, né, então, por exemplo, a gente tem nesse mapa de energias, são nove áreas no total, tá, mas, algumas áreas que podem influenciar diretamente na tua prosperidade financeira, algumas áreas que podem influenciar diretamente, área da prosperidade, tá, área do sucesso, área do trabalho, e área dos amigos, tá, e aí, algumas pessoas pensam que, ah, pra eu harmonizar a minha casa, se eu quero ter mais dinheiro, se eu quero desbloquear a prosperidade financeira, então, o meu foco é a prosperidade financeira, a área da prosperidade, só que não necessariamente, tá, o que que acontece? A área dos amigos, ela é uma área que ela representa os clientes, não é só amigos, tá, se a gente pudesse traduzir de uma maneira melhor amigos, seriam pessoas úteis, tá, pessoas úteis, então, não são, porque a gente aqui no Brasil tem, né, o costume de amigo, é aquela pessoa que eu considero, os outros são colegas, amigo, é uma pessoa que eu considero demais, mas não, aqui, amigos, a gente pode traduzir por pessoas úteis, então, pessoas que nos ajudam na nossa jornada, pessoas que fazem as coisas acontecer, e, por exemplo, se você trabalha com vendas, se você vende geleia, se você vende sabonete, se você vende tricô, se você vende terapia, se você vende, se você é advogado, se você é dentista, né, qualquer coisa, se você é diarista, todas essas pessoas que contratam os seus serviços, os teus, ou os teus produtos, são pessoas úteis, que fazem a sua empresa, o seu negócio rodar, né, então, quando a gente fala dessa área dos amigos, ela também representa os nossos clientes, então, não é só você focar na prosperidade, se a questão é que você está com problemas financeiros porque você tem poucos clientes, então, você vai focar no mapa de energia da sua casa, nessa área de pessoas úteis, agora, se a questão é que você está com dificuldade financeira porque você não está trabalhando, ou porque teu marido não consegue o emprego, ou porque você tem três filhos e todo mundo depende financeiramente do teu trabalho, né, e aí você precisa que eles arranjem um trabalho para eles, então, a gente vai trabalhar a harmonização na área do trabalho, para desbloquear o trabalho, consequentemente, o resultado vai trazer mais prosperidade para dentro da sua casa, né, ou se é o reconhecimento, você até tem um trabalho, mas é um trabalho onde você não é reconhecida, ganha pouco, né, te oferecer, te prometeram uma promoção há anos atrás, só que nunca veio essa promoção, você não tem o reconhecimento ou teu marido, né, e aí, com essa questão de reconhecimento, a gente trabalha a área do sucesso, tá, e, por fim, a prosperidade, só que a prosperidade, ela é mais a pontinha do iceberg, digamos assim, então, a prosperidade é o que? É muito do sentimento de que, Bruna, eu ganho bem, mas o dinheiro não para na minha casa, aí a gente vai focar na área da prosperidade, Bruna, eu ganho bem, mas eu gasto mais do que ganho, aí a gente foca na área da prosperidade, Bruna, eu ganho, né, ok, mas parece que o dinheiro entra e já sai da minha casa, aí o foco é na prosperidade, ou ainda, né, Bruna, eu ganho bem, dinheiro sobra, mas eu me sinto culpada, não me sinto merecedora desse dinheiro, né, tem um sentimento de culpa, eu não consigo sentir dentro de mim que eu sou próspera, ou eu ganho bem, mas eu tenho tanto medo de perder que eu não consigo nem curtir o dinheiro que eu tenho, aí é questão de prosperidade. Música 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 Música